O Vendaval, que durou cerca de 20 minutos, arrancou grande parte da cobertura deste pavilhão localizado no Parque de Exposições da cidade. No bairro Petrópolis, a parede deste ginásio cedeu e caiu comprometendo a estrutura. Segundo a defesa civil do município, em outros bairros houve a queda de árvores além do destelhamento de cerca de 40 casas. Na própria sexta-feira as pessoas já começaram fazendo as ligações para o Corpo de Bombeiros que de imediato já fez o socorro às residências, todas elas de pequena monta os prejuízos então já estão todos eles solucionados, os próprios proprietários já resolveram.